Hehehehe Hã Sem press muito baixo Gompudo por gosto Olha a guincha que tegruda as chinelas Ixe, esse aqui agora que me ancilha Retalhado Listo, um violeiro pegou a rufar uma dança Umas parelhas pegaram a semelhar no compasso da música E logo o Osoro, pra cortar aquele aperto, travou do pulso da morocha Passou o braço na cinta e quase levando-a no ar, entrou na roda dos dançadores O ruivo ficou quieto, mas de goela seca E nos olhos, uma luz diferente Quando quiseres, meu negro